Quem aqui já caiu em golpe da internet, levanta a mão? Em golpe? Qual golpe? Da ração pra comprar pra cachorro. Da ração? De comprar pra cachorro? E é lá do Nordeste. E é lá do Nordeste? Esquece. Você? Quem mais caiu em golpe aqui? Você, qual golpe você caiu, moço? Quase vendeu o computador pra um golpista. Você quase vendeu o computador pra um golpista. A polícia pegou. A polícia pegou quem? Você ou o golpista? O golpista. Que bom. Olha que coisa palha. Eu caí num golpe, senhoras e senhores. É, triste. Faz duas semanas. Golpe do Instagram. É. Eu caí num golpe do Instagram. De novo. Parece burrice? Sim, cara. Mas preste atenção, tô tranquilo. Daqui a pouco apareceu uma japonesa. Preste atenção. Tatuada. E ruiva. Curtiu 58 fotos minhas. 58. Não foi 57, nem 58. 58 fotos. Uma atrás da outra. Assim, ó. E os homens sabem. Curtiu mais de três fotos, tá o quê? Rola. Não, 58 fotos é rola. Porra! Quantas fotos curti do seu computador, moço? Nenhuma, caralho! E aí, como eu curti minhas fotos, eu falei, vou entrar no perfil dela. Japonesa, ruiva, tatuada, moezada. Isso é raridade. Todo homem aqui já quis comer uma japonesa. Já quis? Já quis. Acabou de tomar um tapa aqui agora. Acabou de tomar um tapão. Qualquer curiosidade, mas quer saber se a buceta é atravessada, sabe? Igual o olho. Ela quer saber se a buceta... Japonesa, ruiva, tatuada. Cara, parece golpe? Parece pra vocês. Mas pra mim, eu sou só artista, cara. E aí, eu falei, vou no perfil dela. Perfil fechado. Falei, opa. Aquele perfil só tinha uma foto. Parece fake? Pra vocês. E aí, eu fiquei curtindo e descurtindo a foto dela pra ver se ela percebia, sabe? Curtia, descurtia, curtia, descurtia, curtia, descurtia. Ela mandou uma mensagem pra... Eu tenho a mensagem aqui. Eu juro que é verdade. Eu tenho a mensagem, cara. Não, eu sou fodido. Eu tenho a mensagem aqui do Instagram. O sprint aqui, ó. Que ela mandou. Japa Crazy. É, Japa Crazy, o perfil. Parece fake pra vocês? Pra mim não parecia, cara. E a Japa Crazy mandou assim pra mim, ó. Cadê aqui a mensagem? Sou sua fã. Já mandou pra mim? Curtiu 50 fotos? Então não quer me dar. Sou sua fã. Aí eu não sabia o que falar. Falei, eu também. Japa tatuada, cara. Ruiva. Eu dei o sonho de comer uma ruiva. É meu sonho de comer uma ruiva. Ruiva original, sabe? Ruiva original. Todo mundo aqui já quer comer uma ruiva original. Só pra eu pegar uns pentelinhos da buceta e cortar assim, sabe? Ter uns fiapos na carteira pra dar sorte, sabe? Eu ia guardar no cantinho da carteira só pra de vez em quando eu... E aí, então, desenrolou-se uma conversa, desenrolou-se um... Ela mandou vir assim pra mim. Que filme que você gosta? É uma conversa normal. Aí eu falei... Como eu era antes de você? Já achou como eu era antes de você? É bonito? Já achou, moça? Como as mulheres... Eu esperando a coisa bonitinha, né? Ela falou, e você? Que filme você gosta? Ela falou, brasileirinhas. Tá aqui, ó. Todos brasileirinhas. Todos. Ela falou, todos brasileirinhas. Parece fake. Pra vocês, cara! Mas eu sou gostoso, velho! E aí a conversa foi desenrolando. E eu indo devagar e ela bem assim. Eu mandei pra ela. O que você... Ela perguntou pra mim. A Japa Cris. O que você gosta de beber? E eu queria entrar no clima. Eu falei, sake. Sake, Japão. Entendeu? Eu sempre fui fã de japonesa, cara. Eu jogava Street Fighter com a Shuli. Lembra a Shuli? Que ela dava o especial e as pernas rodavam. E eu... Desde moleque, sabe? As perninhas da Shuli, eu... Aí eu falei, saquei. Perguntei, e você? E ela respondeu, leitinho. Ela, leitinho. Todo homem que conversa com a mulher, conversa pegando no pau. Todo cara. A calça chega a afinar. Não afina a calça? O cara... Porra, leitinho, cara. Aí ela falou, uma comida. Eu falei, cuscuz. E daí eu não podia falar sushi. Mas toma no cu, cara. Cusco, e você? Ela falou, eu não gosto de comer. Eu gosto mesmo é de dar. Parece fake? Pra vocês! Mas quando ela falou, eu gosto de dar, eu tava... Isso eu no banheiro. Isso eu tava no banheiro. Eu só conversava com ela no banheiro. Mulherzada, preste atenção. Seu marido correu pro celular. Com o celular. Eu vou contar. Seu marido foi mais de quatro vezes no dia. No banheiro com o celular. Ele não tá com desinteria. Eu ficava o dia inteiro no banheiro, o cara aqui, ó. E aí eu saia do banheiro. Lá em casa. Depois que eu comecei a conversar com essa japa, o clima ficou estranho. Eu fiquei estranho. Minha mulher ficou mais estranha ainda. Tá gravando? É, tá gravando, né? Mas enfim, eu não vou chegar no final pra você ver como é que tá a minha vida hoje em casa. Aí... E minha mulher estranha, e eu estranho também. E eu fui a dormir pensando na japa. Aí no outro dia, eu mandei pra ela a mensagem bem assim. Cadê a mensagem do outro dia? Falei, bom dia, Sabrina Sato. Eu vou me envolver na única japonesa que eu conheço gostosa. Sabrina Sato. E aí, ela respondeu assim, ó. Bom dia. Razão do meu libido. Parece fake? É, né? Fala fácil, né? Mas você não pensa. Eu falei, tudo bem. Vamos pra frente. Aí ela mandou uma pergunta crucial. Será você casado? Eu respondi, médio. A gente tá em crise. Ela, como o grito, eu falei, minha mulher é de estranho comigo. Não sai do banheiro. Aí eu perguntei pra japa, e você é casada? Ela falou, médio. Eu falei, como médio? Ela é bem assim. Meu marido também vive no banheiro. Aí eu falei, nossa, a gente tem muita coisa em comum. Lá em casa tem dois banheiros. Quando eu saí do banheiro, a mulher que mora lá em casa, também saiu do outro banheiro. E eu voltei pro banheiro. E aí eu voltei pra ela e falei, onde você mora, pra japonesa? Ela falou, em São José dos Pinhais. Eu falei, nossa, que coincidência. Eu também moro em São José dos Pinhais. Aí eu falei, me manda a localização. Ela mandou. E eu fui abrindo a localização. E fui abrindo. A localização tava no outro banheiro da minha casa. Não, se acalme! Vocês tão rindo? E eu tô desesperado aqui. Quando eu for sair do banheiro, a mulher que mora lá em casa, também tá saindo do banheiro com uma cara de cu. Terrível. Meu coração quase parou naquela hora. E ela com o celular na mão. Falou, José Emerson. José Emerson é meu nome de batismo. José. Quando a mulher chama pelo nome completo. José Emerson. Você tem alguma coisa pra me contar? Quando a mulher fala, você tem alguma coisa pra me contar? Aí eu falei, tem. Vou fazer o quê? Amigos, companheiros, casados. Nunca desista. A gente morre mentindo. Mas não entrega. Porque ela no fundo, você tem alguma coisa pra me contar? Eu falei, tem. Ela falou o quê? Eu falei, ó. Tem uma japonesa morando em nosso banheiro. Eu falei, ó. Aplausos